bem vindos ao canal quem sabe meu nome é marcos mendonça já falamos sobre o veículo de superfície não tripulado experimental e vamos ter mais vídeos sobre isso ele vai ficar um pouco mais ampliado de uma lanchinha ele vai agora a segunda fase ea segunda fase será coberta pelo canal e agora vamos falar do simulador de passadiço uma tecnologia nacional feita totalmente em unit ou seja aquele mesmo programa que ele faz o desenvolvimento de videogames né dos games que você usa lá no teu playstation 4 xbox e assim por diante é uma parceria com a ufi ou seja o dinheiro público às universidades ciência e tecnologia atuando dentro da área naval dentro da nossa área militar e vamos agora conhecer um pouquinho mais nesse projeto o capitão de mar e guerra aqui atrás de mim o corexas está congelado e daqui a pouco vai começar a falar e prestem bastante atenção em todo o vídeo vocês vão ver a nossa tecnologia nossas universidades os nossos doutorados os nossos mestrandos fazendo projetos práticos para a gente poder chegar lá e transformar essa nação vem comigo o simulador que existia de navegação era de seaga não sei se vocês já ouviram falar desse centro que era da brasil o seaga era muito que tinha um simulador que era americano de 1982 código fechado era uma caixa preta e o que era um mistério para a marinha da manutenção do sistema o código que mora aqui dentro da coisa da nasa que tratava aquela coisa de uma nova excelente o almirante bom na época ele era o comandante da marinha agora o almirante é muito gritado mas ela não está até iniciando essa parte de computação gráfica ele se desenvolveu primeiro no supermáculo nacional e esse comandante do camarão ao garantir que você depois virou secretário de ciência e tecnologia da marinha já com o almirante depois de bastante tempo ele era nosso chefe do cadenário e o seaga veio com um desafio de se desenvolver um supermáculo um novo nacional para recriar a caixa preta da fonte solena já e esse alguém a gente acreditava na ideia é uma coisa tem muito problema vocês são em ct se vê se tem uma universidade parceira no caso a usp do professor marcelo usuf que fez o inicial participou também mas um protagonismo não tão alto quanto a usf a usf o sistema ordenou o projeto recrutou aí os bolsistas de mestrado doutorado e a a gente ele foi oriental da gente na parte da população é legal porque assim isso tudo é tecnologia de jogo né que a unidade na verdade é desde o começo foi 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 usado a área que a gente tem que ter uma deita nossa nossa atividade essas tarefas são destinadas em sala de aula como os direitos de navegação e a operação local de uma área do lado e são testadas no aviso de instituição que nós fizemos em treinamento eu fui até comandante do navio desse então foi que o pessoal está colocado nessa relação aí entre a sala de aula e a prática no navio tem um integral grande e o simulador ajuda a uma essência que diz isso legal de um sistema entre o livro né como é que eu A gente tira a marcação do encontro, olha, pega o que agora, olha a idade, é isso, é um nível de administração da coisa. O cara é na prática do naviozinho, não vai ver o ponto, é a verdade, tem que falar com o cara da vida. Só que na prática, no naviozinho, não vai ver o que é. É, são muitos as que não precisam esperar o fato, poucas funções, e o tempo é curto, não é tudo bem. O cara é muito bom, olha a venda, parece que faz. O cara é muito bom, olha a venda, vamos ver o que é, você pode usar, você pode usar, mas você pode usar. O cara é muito bom, olha a venda, não vai ver o que é. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL